Oi, oi gente! Hoje o vídeo é especialmente para esse verão que está chegando, porque pelo menos aqui na minha cidade os dias estão assim muito quentes e eu já não vejo a hora de chegar o fim de ano para viajar, para aproveitar o verão. Então, pensando nisso, eu separei três ideias de penteado para vocês, que são super fáceis, práticos e rápidos para a gente sair naqueles dias que está muito quente, que você não está querendo fazer uma escova, uma chapinha e que com certeza esses penteados vão salvar os seus dias e te deixar muito mais linda. Então, se você quer pegar todas essas dicas e anotar para você arrasar no verão, vem comigo! Bom, gente, nesse primeiro penteado vocês vão precisar somente de um amarrador. Aí fica a critério de vocês, se vocês querem com algum detalhe, com lacinho, colorido, eu prefiro o preto mesmo para ficar um pouco mais neutro. Então, vamos fazer! Primeiro vocês vão jogar o cabelo de lado. Eu estou olhando aqui porque eu estou me dando nesse jeito, tá? Então, vocês vão separar uma mecha aqui assim de lado do seu cabelo. Quem quiser pode deixar franja, eu vou deixar um pouquinho e vocês vão separar uma mecha mais ou menos assim. E a gente vai fazer uma trança embutida. Então, aqui eu transei, puxei aqui. Trancei aqui, puxei uma mecha de cada lado. E assim por diante, gente. Mais uma mechinha. E mais um pouquinho de cabelo. E agora a gente termina de fazer essa trança aqui. Agora o charme é você juntar todo o seu cabelo aqui do lado, pegar aquele amarradorzinho que você separou e prender de lado o seu cabelo. Se você quiser, você pode dar uma fofadinha para ele ficar um pouco mais soltinho. Soltar uns fios e pronto. Para o próximo penteado, vocês vão precisar de um amarrador um pouquinho mais fofinho, mais floridinho. Para dar um destaque no cabelo, principalmente assim, o meu que ele é todo preto. Então, esse penteado é simples e o que vai dar o charme é o amarrador. Esse meu aqui é da loja Mimos Barite, que vocês encontram na loja online. Tem vários modelos para vocês escolherem, várias cores. Então, vamos ao penteado. É o tradicional rabo de cavalo, gente. Então, vocês vão juntar meio bagunçado mesmo. Sem muito arrumar, sem pente. Aí, vocês podem dar uma puxadinha para ficar mais fofinho e soltar aqui na frente uns fios. Puxar uns fios, ficar bem despojado. Esse penteado é para aquela pessoa que está assim, no meio da rua e foi prender o cabelo, está na praia. Quis fazer, amarrar o cabelo, porque estava muito quente, já estava na praia. Enfim, é um penteado bem mais fofinho. Você pode até, quem quiser, preferir, deixa eu fazer aqui. Puxar de lado. Fica super legal. Eu adoro penteado de lado, assim. Eu acho que dá um ar super feminino, né? E eu gostei. Eu acho que fica super despojado. O próximo penteado também é o rabo de cavalo. Mas aí, já é um penteado, assim, para você sair à noite, para você passear. Mais tranquilo, assim. Mas, ao mesmo tempo, super sofisticado e moderninha. Então, bora lá. Vocês vão fazer o rabo de cavalo. Também super despojado. Vocês vão fazer mais alto. Depois disso, vocês vão abrir um buraco aqui no meio. E esse rabo de cavalo que sobrou, vai ser passado por dentro. Despojado. Despojado. Agora, na parte da frente, vocês vão precisar de algum detalhe que vocês gostem. Eu selecionei esse arquinho, mas vocês também podem colocar presilinha, algum tic tac, da forma que vocês quiserem. Esse arquinho, ele é tipo pera, ó, né? Também é da loja Mimus Barit, que vocês encontram lá no site. E agora, depois de soltar uns fios, dar uma balançada. É só colocar o arquinho. Podem até dar uma puxadinha aqui. Podem até dar uma puxadinha aqui. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado dessas três dicas de penteados. Com certeza, eu acho que se você não tá aí, você testar, você vai amar tudo. Você vai querer usar todos os dias do verão, na praia, no shopping, em casa, no Natal. Dá muito pra adaptar esses penteados também, né? E colocar alguma coisa assim pra destacar no seu cabelo. E usar nessas noites especiais também. Eu sei que tá um pouquinho cedo pra gente falar disso, mas nunca é tão cedo assim pra gente começar a nos programar, principalmente nós mulheres, né? Então é isso. Se você gostou, não esqueça de avaliar o vídeo, de clicar em você e compartilhar com aquela sua amiga essas ideias que eu tenho com certeza. Ela também precisa saber, também ela vai adorar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!